Ainda com a aliança do marido na mão esquerda, a mulher do auxiliar de produção, Tiago Messias Ribeiro, acompanhou a coletiva de imprensa no Ministério Público Estadual. Ela falou como foi passar as festas de fim de ano sem a companhia do marido. Foi difícil, porque o Tiago era quem nos acordava, o Tiago era quem me ligava quatro, cinco vezes no dia para saber como é que estava. Depois de mais de dois meses do crime, o Ministério Público ofereceu denúncia contra dois dos quatro policiais envolvidos na ação, que acabou com a morte de Tiago e do menor Marco Antônio Pereira de Brito, em novembro do ano passado, em Senador Canedo. Para o delegado, o segundo sargento Gilmar Alves dos Santos cometeu apenas fraude processual ao tentar mudar a cena do crime. E o soldado Paulo Márcio Tavares foi indiciado no inquérito pela morte do refém. Já para o Ministério Público, os dois policiais foram responsáveis pelas mortes tanto de Tiago quanto do menor infrator. O Ministério Público também descartou a tese de legítima defesa apresentada pelos PMs. Essas duas vítimas não tiveram possibilidade de defesa, não puderam se defender dessa situação toda, por vários fatores. Primeiro, da abordagem policial, que foi completamente errada, equivocada. Segundo, a questão do veículo, quando ele estava completamente parado, os disparos de arma de fogo não cessaram. E também há uma prova pericial que indica que não houve confronto, que a arma do adolescente estava travada, inclusive, e que não há nem marcas de sangue na arma de fogo supostamente utilizada pelo adolescente, que indicaria que ele não estaria manuseando essa arma de fogo. Segundo o Ministério Público, além de responder pelo duplo homicídio, os dois policiais também vão responder por fraude processual, por tentar mudar a cena do crime. Só que, nesse caso, eles vão responder na Justiça Militar. Em outubro, houve uma alteração legislativa, houve a publicação da Lei nº 13.497, em que ampliou o rol de crimes militares. Então, na visão do Ministério Público, trata-se de um crime hoje militar, e eles vão responder na Justiça Militar e não na Justiça Comum. O advogado da família diz que agora eles vão buscar na Justiça uma indenização para a mulher e também para os filhos de Tiago. Iremos entrar com a ação de indenização contra o Estado, pleiteando para ela uma pensão vitalícia, pleiteando também uma pensão para os filhos até a idade da faculdade, e reparação de danos morais e materiais pelo fato ocorrido. Os quatro policiais envolvidos na ação em Senador Canedo continuam presos no presídio militar. Dois deles são arrolados na Justiça apenas como testemunhas. Independente se foi um, dois ou os quatro, meu esposo já não está mais aqui.